Companheiros e amigos do nosso canal, inscritos no canal, tenho recebido muitas mensagens que são replicadas sobre a tal caravana que vai ter, que eu não sabia, estou sabendo agora, queria que me dessem mais informações vou tentar fazer o contato com algumas lideranças, que as torceras parecem que vão de ônibus para o Uruguai, um tempo atrás o Borong, da Cidade Jovem de Brasília, esteve aqui, ele estava organizando uma viagem de avião eu cheguei até a ajudar, mas eu não tenho como eu ir por causa do meu curso aqui, meu mestrado mas agora eu soube que vai ter ônibus, então eu resolvi gravar um vídeo, seguindo as considerações seguindo as considerações, se realmente houver uma caravana de ônibus, que no máximo vai botar 60 anos alguém plantou essa notícia, não é verdade, segundo saber se realmente o Flamengo vai ajudar e ônibus tem que ajudar, é a volta das tradições da torcida do Flamengo que dá um ônibus para jovem, um ônibus para raça, um ônibus para Falange, para Flamanguassa o presidente da Flamanguassa, agora o que eu saiba é o doutor Bolota, a Flamanguassa muito bom presidente, e as outras torcidas ali, as principais, nação 12, tem que ter ônibus consulado e embaixada, cada um se vira, é um negócio mais de elite, mas tudo bem, tem o pessoal lá da Santa Catarina, que é uma embaixada séria, a do Flachico, São Chico, São Francisco, o rapaz me liga sempre aqui, é uma embaixada séria, vou até mudar o meu discurso, porque eu não, eu na ânsia de querer que melhore, que esse negócio funcione, eu tenho que separar as aquelas que são corretas, que vão, por exemplo, organizar, e aquelas que são esquemas eleitorais, de dirigentes do Flamengo, e nessa hora vai precisar levar a torcida organizada, e principalmente a torcida jovem, se verdade for isso tudo que eu estou ouvindo, eu não estou, a gente não tem contato ainda, assim como as diretorias estão em transição, está havendo uma mudança, e a gente só torce por isso, porque a torcida não sai da gente, a gente só está na torcida para que aquilo funcione, eu queria só pedir aos companheiros que vão nessa empreitada, caso realmente se concretize, para não entrar em pilha, não entra em pilha, vai lá defender as nossas tradições, defender o Flamengo, conseguir a classificação do Flamengo, uma boa posição, o Flamengo vai classificar aqui no Rio, vai lá, e não entra em pilha, não entra em pilha, vão, a disciplina, o comportamento, a atitude, chega, no modelo antigo, a volta do futebol, aí eu estou vibrando porque o que aconteceu aqui com a Pacabana foi que o futebol raiz uruguai atropelou o futebol Nutella, né, e nós não queremos que isso se repita lá no Uruguai, vamos na disciplina, tá, e quem tiver contato, manda para o nosso canal aqui, manda para o meu e-mail, para eu puder ajudar, para o capitão Léo puder ajudar, incentivar as lideranças, estou usando aí o canal, que está, deu essa explosão toda aí, eu não esperava, eu não estou monetizando, não tenho interesse em monetizar, é um canal, então quem puder, manda a notícia para cá e a gente tenta coordenar as coisas, na disciplina, sem entrar na pilha, hein, forte abraço a todo mundo, unir as tradições, unir os campeões, e marchar para a vitória, forte abraço a todo mundo.